Uma novidade para vocês, para esse carro que também é novidade no mercado, que hoje está vindo bastante em nossa loja É a Renault Captur com os estribos laterais plataforma instalados Aqui temos esse estribo a pronta entrega, temos também diversos acessórios para ela O estribo vai nas ancoragens originais do veículo Ele tem essa fita cromada na parte reta que vocês estão vendo com mais detalhes Vem com o nome Captur, o nome do carro A plataforma é emborrachada para evitar acidentes É um acessório extremamente importante para esse carro que é alto Ele auxilia no embarque e desembarque e também protege a lateral do seu veículo contra pequenos impactos Auto 330 acessórios, tudo para o seu carro, tudo para a sua picape, tudo para o seu SUV